Moradores do bairro Agenor de Lima acionaram os bombeiros depois que um gambá ficou preso em cima da cerca de telas e não conseguia descer. O animal teria passado a noite preso na cerca e os vizinhos ficaram com dó e chamaram os militares. O gambá foi resgatado sem ferimentos pelos bombeiros e solto em uma mata nativa na zona rural do município.